e saquear saquear seja bem-vindo aqui no canal galera seguinte vamos aqui da continuidade nas missões principais do jogo Far Cry 5 no PS4 Pro que que é isso aqui mano que bizarro ficou em pé e morreu ele e não tá mais em pé morreu não desgrama jogou uma granada tem gente aqui e e saia aí cara lá tua casa Qual foi, maluco? Conflito Tô vendo ninguém aqui É de pé O cara com arco e flecha é boladão Mais um Ó, do outro lado, ó Vindo lá, Grace Eita, mano Tá maluco? O cara tá dentro do carro, mano Morreu não? Boa, Grace O civil me atropelou, feio Será que dá pra pegar esse carro? Tentar, né? Toma Matei de dentro do carro Os caras estão desesperados Mete pé, então, cara Bora, mete pé Vou pegar esse bugre aqui mesmo O que é isso aqui, mano? Queimaram o corpo ali, cara Que bizarro Poxa, gasolina? Vamos aqui comprar munição Tem inimigo aqui, né? Vamos fazer alguma coisa a respeito Ficar de gracinha Deixa eu comprar aqui munição Dá pra vender também, ó Arrumando alguma coisa aqui, ó Pra vender Seiscentos contos de munição De boa Já estamos aqui um pouco Vamos prosseguir Ver se a gente encontra mais caminhão Que a gente possa explodir com Drogas, né? Da seita Toma na cara Tem um VIP da seita ali, ó Pega ele Toma E aqui na área da... Aqui na área da... Como é que é o nome dela? Fate Seed, mas não, mano Caramba Atirei nela sem querer Levanta, mulher Vamos voltar Porque aqui na área da Fate Mas não Tem mais aqui? Vou avançar Tentar uma visão melhor Não deixa o caminhão escapar, não Escapa, não O caminhão tá cheio de drogas Caramba, escapou, mano Será que eu consigo pegar? Ele tá muito longe já, né? Ele vai passar por aqui Não vai não Tá do outro lado já Vou pegar esse bugger aqui Será que eu consigo pegar ele? Será que eu consigo? Tá viajando aí, pô? Aquele aqui Pô, ele veio pra região da... Do... Do outro cara lá Descarreguei nele, mano Pronto Cheio de inimigo ali E a ponte Tô ficando atividade agora Que isso, mano? Acho que eu carreguei nele Misericórdia Tá geral vindo lá agora? Não Bastante gente ali, hein? Dá pra matar dois com tiro? Dá Ali também, ó Assim a gente poupa munição, tá ligado? Tem um carro aqui parado, ó Tem gente ali também Civil redigatado Civil redigatado Eu ainda tô na área desse maluco, mano Me perdi aqui Vou ignorar essa guerra Verdade não Toma Atropelado mesmo Ih, mano Que doideira Bati de frente com o caminhão Mete pé, mete pé Bem mais rápido e prático Só assim a gente fica de cima Atirando nos carros E fica atirando também nos barcos Tá ligado? Isso aqui Pronto Peguei um helicóptero Daquele tipo que Dá tiro, tá ligado? Do vídeo anterior E também Vou chamar Quem? O piloto, tá ligado? Pra ajudar a gente nessa missão Onde é que é amigos mesmo? Aqui, né? Equipe Nick Rai Essa parada, Nick Vamos lá que a gente tem que derrotar Alguns Carros Cheios de drogas E barcos também Tá de noite, né? De noite o bagulho fica doido Pra achar esses carros Vamos viajar pra aquele Pra aquela rota lá Que eu marquei Porque lá fica perto Fica próximo do lago Da Fate Região da Fate E aqui um lago verde, cara Que bagulho estranho Vamos ver o que tem por aqui Chegou próximo, hein, Nick? Fazer uma colisão Que lugar estranho, mano Tem inimigos aqui? Tem um helicóptero aqui, ó Não tem mais Eu vou sair daqui Não, não, de boa Porque eu Na verdade Essa não faz parte Da missão principal, Nick Então Vamos ver se a gente Acha algum barquinho Ou carro com drogas Aqui, um carro aqui Não sei se é esse É um desse, né? Fugiu ali, ó Deixa eu descer pra ver Olha um barquinho ali, ó É, esse barco aqui é Um das drogas Pega ele, Nick Eu vou acertar Me atingiram, mano Eu tô vendo Tem avião aqui? O helicóptero tá quebrado, mano Tem um carro ali, ó Opa Aqui também, ó Mais um, é menos Deixa eu aterrissar aqui Na água, mano Mais pra cá Caramba Caramba, ele se pegou na árvore Qual foi? Tá de maldade, parceiro? Tem mais? Acertar o helicóptero aqui Tá fazendo um barulho Muito enjoado Pronto, né? Ainda tá fazendo barulho, cara Tá mais nada Ih, bati na árvore Pronto A gente pode comprar munição Mas na verdade Eu não tô muito afim Vou pegar esse cara aqui no chão Resgatar o civil Porque é muito caro Aqui é um barquinho Mas eu acho que não é aquele carro Que tem Que transporta drogas, não Alvo mais que adquirido Hora de atacar Tá pra cagar aí, Nick Quero ver você aí, Nick Mandou ver o Nick Tá de down Resgatei o civil Onde? Aqui? Tem bastante inimigo Aqui, mano Vocês são chatos, hein? Deixa eu ver se eu acho mais algum barquinho Gostei do helicóptero Maneiro Bem prático Tchau Tchau